E o cemitério municipal Santo Antônio terá ainda neste ano um ossário público. A obra está quase concluída e servirá para abrigar os restos mortais de quem estão sepultados em túmulos considerados abandonados. O novo ossário começou a ser construído no mês de agosto no cemitério municipal Santo Antônio, em Três Lagoas. A obra deveria ser concluída até o dia de finados, mas o prazo teve que ser prorrogado, como explica o secretário de infraestrutura. O ossário vem para acompanhar as ações de ampliação que o cemitério já sofreu. A nossa meta era ter feito a conclusão dessa obra até a data do finados, mas a gente ouve, em função da pandemia, aconteceu a alta dos insumos e muitos materiais de construção a gente não está encontrando na praça. Principalmente as estruturas metálicas. Como a cobertura do ossário toda é em estrutura metálica, houve atraso nessa entrega e, consequentemente, atrasou a finalização da obra. Então, ela vai acabar concluindo, final de novembro e início de dezembro, essa obra está pronta. Os restos mortais são exumados e depositados no ossário. Em restos mortais de adultos, as exumações ocorrem com três anos de sepultamento e de crianças que tenham sido sepultadas após cinco anos. Com a construção do novo ossário, o cemitério municipal Santo Antônio passa a ter 1.044 compartimentos que serão voltados às famílias de baixa renda de Três Nagoas. A obra foi orçada em mais de 337 mil reais. O ossário também servirá para abrigar os restos mortais que estão sepultados em túmulos considerados abandonados. A medida tem o objetivo de facilitar a manutenção da área e ganhar espaço no cemitério, onde hoje estão sepultadas mais de 37 mil pessoas. O secretário destaca que há mais de 500 túmulos abandonados no cemitério. Nós identificamos que no cemitério havia muitas áreas, muitos túmulos, que eles estavam em situação de abandono. sem identificação alguma e que as famílias não se manifestaram. Um dos objetivos do ossário também é agora com esse recadastramento que a Prefeitura já vem fazendo ao longo de, acho que já tem mais de um ano que já tem isso, é essas áreas que não se foi possível identificar, que a gente não conseguiu localizar, as famílias não se manifestaram, esses túmulos vão ser exumados e esses ossos também vão ser levados e armazenados da forma adequada no ossário, para caso a pessoa se manifeste, a pessoa encontre, a gente está dando o devido respeito para essa situação também. Em décadas, tem túmulos ali da criação da cidade, praticamente, no cadastramento agora, tem pessoas que se manifestaram da década de 60 como donos das áreas dos túmulos, e isso está sendo tudo feito com muito critério pela Secretaria de Administração. A obra conta com área construída de 248 metros quadrados, com blocos de concreto e lajes maciças.